Uma briga banal, motivada pelo consumo excessivo de álcool após o jogo do Brasil contra a Costa Rica pela Copa da Rússia. Esse foi o motivo do assassinato e esquartejamento do pedreiro José Leilson Vieira da Silva, de 49 anos. Segundo a polícia, dois colegas da vítima, Edson Braga, de 51 anos, e André Luiz Paulo, de 31, são os acusados de cometer o crime. A polícia diz que os pedreiros presos usaram uma marreta e um serrote para matar e cortar a vítima. Segundo o delegado do setor de homicídios da polícia de Santo André, Felipe de Moraes, o carrinho de mão usado para abandonar o corpo era instrumento de trabalho dos acusados. A informação que nós temos é que o indiciado Edson foi buscar o carrinho de mão na residência dele, o mesmo carrinho de mão que está prendido no primeiro DP de Santo André, correto? Eles foram, ele levou o carrinho para lá, porque obviamente estava prestando serviço de pedreiro, né? E aí se deu o crime. E daí aconteceu tudo aquilo e o Edson voltou para casa só para trocar de roupa. E como os senhores já sabem, lá na residência do Edson foi encontrado um par de tênis que está sujo de sangue e uma camiseta do Brasil. O vídeo de uma câmera de segurança mostra um homem encapuzado, acompanhado de um cachorro, levando um carrinho de mão com o corpo de José Leilson na sexta-feira. Spike, o cão de André, que abandona o cadáver, é manco. E essa característica fez os investigadores chegarem à casa onde tudo ocorreu menos de 24 horas depois do crime. Segundo o delegado Felipe, a discussão não teve motivo aparente e os indiciados dizem que José Leilson havia ficado agressivo e tentado usar uma barra de ferro para agredi-los. Assim, dizem os acusados, que acabaram usando a marreta para se defender. Quando notaram que José Leilson estava morto, pediram um serrote emprestado a um vizinho e cortaram o corpo em seis partes para se livrar dele e da prisão. Edson e André foram indiciados por homicídio, destruição, subtração e ocultação de cadáver. Eles seguem presos na cadeia de Santo André após a justiça decretar a prisão temporária de ambos.